Oi gente, tudo bem com vocês? Amores, eu vou fazer um vídeo diferente hoje. Eu vou mostrar para vocês os meus oxfordes e vou escolher duas cores para a gente pintar. Eu estou aqui já com preto, oxford preto. Vou mostrar todas as minhas coisas que eu tenho aqui. Eu já fiz um vídeo, tá aqui no meu canal com os meus oxfordes, só que já tem muito tempo que eu fiz. Aí eu vou mostrar agora para vocês e aproveitar e separar duas cores, tá bom? Tem aqui o vermelho, tem bastante tecido, ó. Eu comprei, gente, mas não tive tempo de fazer nada. Vocês sabem da minha correria como é que é, né? Aí, mas tá tudo aqui para na hora que eu tiver um tempinho, eu ir fazendo. Nossa, desse aqui eu comprei um monte, gente, olha isso. Olha a diferença do branco, tá vendo? Ele não é branco. Ele é um... Ai, gente, nem sei que cor é essa, viu? Só sei que ele é maravilhoso. É um creme, né? Um creme escuro. Ó, tem esse azul, ó. Olha que lindo, gente. Para fazer jogo de cozinha, fica lindo. Ó, tem esse azul, ó. Olha o laranja. Lindo esse laranja, gente. E eu comprei cortes de 5 metros e de 3 metros. Esse laranja aqui foi de 3. Esse aqui, ó, já foi 5. Olha esse verde, gente. Esse aqui também foi 3 metros. Maravilhoso. Maravilhoso esse verde. Lindo demais. Comprei também esse amarelo, né? Lindo também. Olha isso. Tudo Oxford, gente. Tudo Oxford. Eu fiz a festa. Comprei esse azul. Ó. E esse aqui. Comprei também esse vinho. Lindo demais. Incrível, né, gente? Essas cores. Qualquer uma dessas cores, gente, vocês podem fazer jogo de cozinha. Por exemplo, você pode usar, você pode misturar o vinho com o branco. Com essa cor aqui também, ó. Combina, fica bonito. Isso aqui é uma cor bem clarinha, né? Aí você pega uma cor escura. Por exemplo, o preto. Olha só o preto. O preto com esse aqui, ó. E fica lindo, gente. Você pode fazer crochê, pode fazer aquele barrado... Barrado inglês, né? Que chama. Uma cor que combina demais, gente. Olha esse verde, amores. Olha esse verde. Essa cor aqui, ó. Eu pensei muito... Eu vou fazer... Eu ainda vou fazer alguma coisa misturada com esse, ó. Vai ficar bem lindo, ó. Os dois. Tem esse marrom. Isso aqui é marrom, viu, gente? Pode não parecer pra vocês, mas é marrom. Gente, vou me tá abrindo o bar agora aqui embaixo. Nossa, gente. Ó, agora parece mais marrom, né? Vou colocar o preto aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Diferença. Parecia preto, né? Mas olha o preto aqui. Então, essa aqui é um marrom lindo, gente. Maravilhoso. Esse marrom também combina demais com esse, ó. Esse daqui veio pra combinar com todas as cores. Ele é maravilhoso. Ó. Lindo demais, gente. Eu... Pra mim, falta tempo, amores. Porque material pra trabalhar aqui em casa eu tenho demais. Eu tenho também esse rosa. É diferente daquele rosa que nós pintamos. Aquele lá é o mais claro. Nós pintamos esse, ó. E olha. Pode fazer jogo de cozinha com esses dois, ó. Porque tem gente que gosta de rosa na cozinha, né, gente? E fica muito fofo o rosa na cozinha. E tenho esse azul também. E ainda tem o azul mais claro. Cadê ele? Vamos achar ele aqui. Aqui, ó. Lindo, né, gente? Maravilhoso. Eu... Eu... Eu tenho aqui, acho que aqui são 15 cores. Falta o branco. O meu branco... Tem só alguns retalhos, gente. Porque eu usei bastante o branco. Já praticamente acabou. Eu comprei 5 metros, mas foi logo. Foi embora logo. Acabou. E aí eu tenho todas essas cores aqui pra me divertir depois. Assim que eu tiver um tempo, eu vou... Não sei quando, né, gente? É que eu vou mexer neles. Mas o importante é que já tá aqui em casa, né? Agora, amores, eu vou escolher uma cor pra pintar com vocês, tá? Tô pensando em escolher esse verde, gente. Ou preto. Não sei qual que eu vou escolher. Deixa eu pensar aqui. Vocês querem escolher, gente? Vocês querem? Deixa aí embaixo nos comentários. Escolhe. E... A cor que vencer, eu pinto. Tá? Tem verde, tem 3 tons de azul. Tem o azul claro, o azul do meio e o azul mais escuro. Azul médio e azul mais escuro, tá? E tem dois verdes. Tem esse verde e tem esse verde aqui, ó. O verde claro e o verde escuro. Tem o rosa claro, o rosa escuro, o rosa claro. Ninguém escolha porque eu já pintei. Aí vamos escolher outra cor. Tem o preto, o vermelho, tem o vinho, tem o laranja. Tá, gente? Tem bastante cores aqui. Então, eu vou deixar vocês escolherem, tá bom? Então, amores. Passou um carro aqui. Eu acho que dois ou três carros, não sei. Então, amores. Vamos voltar aqui. Escolham uma cor, tá? Tem aqui, ó, o preto. Eu vou separar as duas mais voltadas, tá bom? Pra gente pintar. Tem o vinho, ó. Tem o vinho, tem o vermelho. Tem o amarelão. Lindo. Cores lindas, gente. Eu tenho aqui, viu? Então, vocês escolham aí que eu vou separar duas das escolhidas, as mais escolhidas pra gente pintar. Tem o laranja. Tem o verde claro. O verde escuro. Gente, esse verde tá uma coisa assim. Eu vou fazer um caminho de mesa dessa cor pra mim. Escolham, tá bom, meus amores? Depois eu vou mostrar de novo pra vocês os paninhos de... que faz a barrinha. Que você pode, gente, misturar o Oxford com o... com a tricoline. Fica bem bonito também pra cozinha. Lembra que eu fiz o jogo de galinha? Aquele jogo já foi embora faz tempo. A dona dele já levou. E ela amou, gente. Amou, 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 amou. Foi o Oxford branco com o tecido de barrinha de galinha. Ó, gente. Tem três tons de azul, tá bom? Vocês podem escolher a cor aí. Eu vou separar as duas mais votadas. Tem essa daqui, ó, também. Tá? Lindo, gente. Esse bege aqui. Parece um bege. Mafinha. Alguma cor assim. Não sei que cor é essa, gente. Tá bom, meus amores? E é isso, gente. Vocês escolham. E aí eu vou pegar as duas mais votadas e vou riscar pra gente pintar. Tá bom? Beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau.